Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. Hoje com deck aí atualizado, com a última lista que houve, Neos Fusion teve aí mudanças no Engine. A Neos Fusion passou a 3 e o Brave Neos a 2 e agora vai ser utilizado, vai ser splashado assim em vários decks. O primeiro deck que eu trago aqui, que eu decidi experimentar com esta nova alteração, foi aqui o deck de Destiny Heroes com a skill Clock of Destiny do Aster Phoenix. Não é uma mudança muito grande, basicamente é a junção do Engine de Neos, da Neos Fusion, porque de resto eu não tenho assim grandes alterações desde a última vez que eu utilizei aí o deck. Mas o deck ficou bastante, bastante nice. Acaba por ser um bocado injusto, mas já sabem, deixem o gostei, inscrevam-se no canal, partilhem. Eu vou-vos mostrar aí alguns dos replays, vou falar aqui rápido do que é a ideia do deck e o vosso apoio é bastante importante. Mas a ideia do deck passa aqui muito pelo início, tipo começar logo com o uso da skill, uma das melhores skills do jogo que é o Clock of Destiny. Clock of Destiny tem dois efeitos. O primeiro, podemos enviar um Destiny Hero nível 4 ou menor da nossa mão para o cemitério e adicionamos o campo, o Clock Tower Prison, diretamente do deck para a mão. O segundo efeito é colocar 3 contadores no nosso Clock Tower Prison, quando já o jogámos. E depois, podemos adicionar o MST, Mystical Space Typhoon, excelente staple. Adicionamos um Mystical Space Typhoon do deck para a mão. É uma skill que só é utilizada se começarmos o duel com pelo menos 8 Destiny Heroes. E não podemos ter outros monstros que não sejam Destiny Heroes ou Elemental Heroes. Como tem aqui a particularidade de ser Elemental Heroes, daí conseguimos colocar a Neos Fusion, mas esta skill é demasiado boa. Quem não conhece o efeito do Clock Tower Prison? Clock Tower Prison, se nós vamos turno 1, colocamos logo 3 contadores. Durante a standby phase do oponente, nós colocamos mais um contador. Ou seja, turno 2 é o turno do oponente. Vamos ficar logo com o 4º contador. E enquanto esta carta tem 4 contadores, nós não levamos dano de batalha. Muito, muito, muito nice. Além do mais, esta carta, quando é destruída e enviada para o cemitério, enquanto tem estes 4 contadores, podemos invocar especialmente o Dreadmaster, o Destiny Hero Dreadmaster da mão ou do deck. Por isso é que nós utilizamos aqui uma cópia de Destiny Hero Dreadmaster, que é invocado especialmente pelo efeito do Clock Tower Prison. Destruímos todos os monstros que nós controlamos e depois basicamente invocamos até 2 Destiny Heroes do cemitério. E ele ganha basicamente ataque e defesa igual ao ataque original combinado de todos os Destiny Heroes que nós controlamos. Os Destiny Heroes que nós temos têm a todos 1.600 de ataque. Temos um Decider, teremos os 3 Celestials e temos 3 Drill Darks. Todos eles têm 1.600, ou seja, se trouxermos 1 ele fica com 1.600, 1.600. Se trouxermos 2 ele fica com 3.200. Eu ia dizer 1.600 vezes 2, mas fica ali 3.200, bastante, bastante nice. Agora, nós temos várias coisas que podem dar aquele follow-up code. Que é, com o Clock Tower Prison, o herói que nós podemos enviar para o cemitério. Idealmente, o que nós queremos no cemitério é o Celestial. Eu estou a dizer isto com o Clock Tower Prison. Se não descartarmos com o efeito da skill, podemos enviar com a Neos Fusion. Que, basicamente, é o Celestial. O Celestial, basicamente, se nós não tivermos cartas na mão e ele estiver no cemitério, removemos a ele e a outro Destiny Hero. Compramos 2 cartas, o que é bastante, bastante nice. E isso dá para gerar uma vantagem até bastante nice. Não só, lá está com o Clock Tower Prison. Com a Neos Fusion, não queremos começar com o Neos na mão, definitivamente. Temos aqui os Tratos, os 3 Tratos, que servem, essencialmente, para procurar um Destiny Hero. Serve para procurar um herói, mas procuramos um herói para poder ativar o efeito da skill. Temos Destiny Hero também para tentar gerar aí alguns recursos e meter os Destiny Heroes no cemitério. E este deck é demasiado, demasiado bom. Bom, o Drill Dark, já sabem, ele, quando é invocado normal, especialmente, invocamos outro Destiny Hero na mão. Para alguma jogada assim, particular, que queiramos fazer XYZ ou assim. Decider, uma cópia do Decider é bom por causa do efeito de monstros de nível 6 ou mais alto que o oponente controla não poderem atacá-lo, basicamente. Às vezes, ele serve para dar ali um bocadinho de stall e serve bastante bem. Eu só tenho 2 MSTs e lá está. Como muitas vezes vamos acabar com o duel rapidamente, 2 MSTs funciona perfeitamente, porque vamos conseguir logo, à partida, com a skill, procurar um deles. Temos o Book of Moon. Temos as máscaras, porque tudo que é a deck de herói convém utilizar a máscara. E, como o Brave News está limitado a 2, nós utilizamos só um Brave News, arranjamos espaço para ter um TTH e 24 cartas de TTH pega bem. Aí, a última alteração, desde a última vez que joguei, foi a inclusão da Monster Reborn. Porque o Monster Reborn ganha jogos, vocês já sabem. E, de resto, o extra deck também não tem, assim, grande coisa especial. Temos as fusões para utilizar com a Mask Change, nomeadamente o Anki e aqui o Hero Blast. Temos agora espaço para ter aqui o Koga, porque o Brave News é um herói a luz e dá para colocar aqui com o Koga. E nós ganhamos partidas com o Koga também, porque com ele podemos remover um herói do cemitério. Fazemos target a um monstro que o oponente controla. Ele perde ataque igual ao monstro do nosso herói removido. Muitas vezes podemos remover, por exemplo, o Brave News. É logo 2.500 de ataque que tiramos ao monstro do adversário. Muito, muito God. O Anki serve para procurar máscara quando destrói o monstro do oponente. Ou para atacar diretamente para a metade do dano, ali 1.400. O Blast para voltar back row do oponente para a mão, pagando 500 pontos de vida. Temos aqui, depois, o Excalibur. O Excalibur tiramos dois materiais dele. Ele dobra o ataque até ao fim do turno do oponente, ou seja, 4.000. Ele serve para atacar ali direto. Também é bastante God em qualquer deck que utilize guerreiros. E Malevolent Sin, o melhor rank 4 do jogo. Não me canso de dizer isso. Mas este deck, vocês vão ver através dos replays, consegue ser absolutamente bruto. E dá cabo dos oponentes. Vamos aí aos replays. A sequência de vitórias até foi bastante, bastante nice. E não tivemos o início propriamente fácil. Se eu não estou em erro, esta é a primeira ou segunda partida. Estamos aqui contra um jogador de Joey Wheeler. 26 cartas, red eyes. E não começamos com a melhor das mãos. No entanto, Clock of Destiny. Descartamos ali o único monstro que nós chacámos, que foi o Decider. Vamos já colocar contadores nele. E vamos procurar ali o MST. E setamos as duas MSTs, o TTH. Logo na Drawfase ele tem MST. Por isso, aqui estávamos numa posição complicada. No entanto, ele vai adicionar ali o Gear Freed. Adiciona aqui o Watch Fiend of Lightning. Não tem problema. Vocês vão ver aqui. Aqui foi clutch. Mas, ok. Ele vai dar aqui Red Ice Fusion. Ele vai fazer o Meteor Black Comet Dragon. E, como temos o Decider, veem aqui o segundo efeito do Decider, que eu não tinha mencionado. Mas fomos levar dano de efeito. Podemos retorná-lo do cemitério para a mão. E impedimos esse efeito. E ele tinha ali o Black Metal Dragon para dar a Lethal. E ainda bem que nós temos MST. Partimos ali. Agora, aqui, vamos dar aqui Drill Dark. Vamos dar aqui Decider. Vamos dar TTH Drill Dark com o monstro dele. Mas vamos dar um Shane do Mask Change. Porque eu aqui tinha o plano todo montado. Ele traz ali o Red Ice de volta. Não interessa. Traz o Red Ice em modo de defesa. Com o Wanky destruímos. Procuramos a segunda máscara. Atacamos com o Decider. E vamos usar a segunda máscara. Jogar um segundo Wanky para dar o nosso Lethal. Por isso, tecnicamente, olha que foi uma boa partida. Porque tivemos ali, dependentes do efeito do Decider, TTH. Ali tudo certinho. No matchup que, lá está. Ele saiu demasiado bem. Depois dessa partida, entrámos aqui numa streak. Muitos oponentes que estavam aqui estavam fácil. Logo quando viam tipo a skill. Ou alguns assim. Então, aqui, vocês já veem que nós já tínhamos 5 partidas. Ou 5 vitórias seguidas. E esta sequência foi tudo seguidas. Fizemos, no máximo, 7 vitórias seguidas. 8 vitórias seguidas. Não sei. Aqui, começamos MST ali no MST. E lembro-se, só estamos a usar 2 MSTs. Mas saímos logo com 1. Aqui, Clock Tower Prison a descartar ali um Celestial. Vamos já colocar aqui contadores. E procurar o segundo MST. E vamos dar já o MST. E ele tinha ali, era um Book of Moon. Aqui conseguimos dar Destiny Draw. Ou seja, ainda vamos jogar aqui Drill Dark. Aqui é uma jogada. Aqui saímos God, God, God. Damos ali por frente com o Drill Dark. Atacamos com o Decider. Temos máscara. Tiramos ali o Drill Dark. Ou seja, já tínhamos o Recycle do Decider. Já tínhamos o Celestial no cemitério para começar a comprar cartas. Demasiado God, que estou fácil. Aqui, se eu não estou em erro, é o outro jogador de Pendulum. Um jogador que está a jogar tipo de Odd Ice. Eu, se eu não tenho erro, estava a tentar experimentar a nova magia que veio aí na box. Aquela magia que é tipo o pote para Pendulums. Aqui saco dois Odd Ice. Um Arc Pendulum e um Odd Ice Pendulum Dragon. Ele aqui traz este 2800. Odd Ice Cyber Dragon. Ou seja, um deck de Odd Ice propriamente. Nós aqui vamos ativar a skill. Descartamos o Drill Dark. Colocamos aqui o Clock Tower Prison. Vamos então já ativar aqui. Temos aqui o MST do Zap. Vou dar Neos Fusion. Coloco já ali o Celestial no cemitério para ter follow-up. Temos Stratos. Vou dar Pop no Arc Pendulum. Aqui, crasco com o Brave Neos, mas tenho a proteção da Neos Fusion. E ataco aqui com o Stratos. Agora, depois de jogar o Brave Neos, eu não posso invocar especialmente outra vez. Ele vai jogar aqui Iris. Joga ali o Odd Ice Minotaurus. Eu dou o MST na Sky Iris para ele não procurar. E aqui eu estou bem. Odd Ice, ele vai dar aqui o Flame Strike. Nós damos aqui a máscara. No nosso Brave Neos, porque já não temos a proteção da Neos Fusion. Mas temos o Koga. E o Koga é demasiado God. Vocês vão ver aqui. Ele tenta atacar com o Odd Ice. Nós tiramos ali o Brave Neos. Ou seja, ele ia ser destruído. E quita fácil. Muitos gajos ou quitavam fácil ou davam Surrender ou desligavam mesmo aqui o jogo. Demasiado God. Dá para fazer tudo. O último replay contra a Arapilady. Arapilady há tanto tempo no meta e não desaparece. Mas vemos aqui. É o último da sequência. Foram 8 vitórias seguidas com este deck. Depois perdemos para um Dark Magician. Fica aí a informação. Façam com a informação o que quiserem. Dark Magician cagado. Que saiu com Circle, Rod e Navigation na mão. Mas não interessa. Temos aqui Drill Dark. Jogamos aqui Celestial. Passamos ali MST. e Book of Moon. Temos aqui o quarto contador. Ele vai dar ali Hysteric Sign. E eu aqui esperei. Tem a gatice na mão. Aqui Perfumer. Eu não dei logo o Book of Moon. Esperei ver o que é que ele iria fazer. Aqui ele joga o Arpiz Antigrond. E agora sim eu jogo o Book of Moon. Que era só para poder aproveitar o Celestial. O Celestial quando ataca. Partimos ali. Podemos partir uma magia face-up do oponente. E aqui. Olhem só a facilidade do ATK. Vamos dar MST no nosso próprio campo. Trazemos aqui o Dreadmaster. O Dreadmaster impede que os heróis. Os Destiny Heroes sejam destruídos. Atacamos ali. E ainda tínhamos a máscara na mão. Por isso. Jogada. Easy peasy. Dá para tudo. Espero que tenham gostado. Já sabem. Se tiverem sugestões também podem deixar aí nos comentários. De resto. Se tiverem as cartas. Aproveitem. O deck está bom. Vamos ver qual é que é a próxima coisa que eu vou trazer aí com o Neos Fusion. Neos Fusion com tudo. Quase que dá para fazer o género dos meus vídeos. Tipo das crónicas do Alistair. Que é Alistair. Em tudo o que é deck. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixem o gosto. Inscrevam-se no canal. Partilhem. Eu vejo-me no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. E fui. Tchau.